Oi gente, hoje vou ensinar o recheio de morango econômico, rápido, fácil e muito gostoso de você fazer na sua panelinha você vai colocar uma lata de leite condensado ou de mistura láctea inclusive eu estou usando a mistura láctea, pode usar aí tranquilamente vou acrescentar 3 colheres de sopa de farinha de trigo mas também pode ser amido de milho, não precisa ter preconceito porque não vai ficar com gosto residual nenhum de trigo a ideia do trigo é só um espessante para deixar o creme cremosinho, tá certo? e mais firme, não vai ficar com gosto nenhum, confia, tá bom? mistura aí bem, até dissolver, ainda não liguei o foguinho, tá bom? depois de dissolver vou acrescentar 400 ml de leite integral e depois que misturar bem é que eu vou acender o fogão em fogo médio, tá certo? mexendo sempre sem parar para não criar nenhuma crostinha, nem queimar nada nesse meu recheio é um recheio, gente, que você pode fazer, esse recheio que eu estou ensinando aqui, tá? para rechear bolos, para rechear tortas, você pode fazer sobremesas pode fazer bolo de pote, sobremesa da taça, tá certo? tem várias opções aí que você pode estar fazendo e de uma maneira, de certa forma, econômica que tem um rendimento bom e que fica muito gostoso esse recheio, gente, não fica enjoativo, tá certo? você pode aí combinar com a fruta da sua preferência nessa receita eu vou estar utilizando os morangos, tá bom? vou continuar mexendo aqui até dar o ponto de recheio que eu quero, tá certo? ele vai começar a soltar do fundo e da lateral da panela vai começar a engrossar e o ponto é quando eu conseguir fazer um caminho com a espátula no meio da minha panela ou levantar a espátula e cair em bloquinhos, em pedacinhos vai ser o ponto que eu quero para o meu recheio desse jeitinho que vocês já estão vendo, dessa maneira feito isso, vou desligar a panela mexer um pouquinho só para tirar todo o vapor e transferir para um refratário e cobrir com plástico pode ser plástico filme, pode ser um plástico em contato que é para não criar nenhuma película e nenhuma nata por cima e a gente só vai poder utilizar esse recheio com os morangos depois que ele estiver totalmente frio, gente porque se colocar os morangos nesse creme quente o morango vai soltar água e vai ficar aquela bagunça que não fica legal então, transfere esse recheio deixa ele esfriar completamente para poder acrescentar as frutinhas picadinhas, tá certo? se você ainda não me segue, já aproveita para se inscrever aqui no canal ativa o sininho que você, além de me ajudar tanto, gente você não tem noção do quanto me ajuda ainda vai ficar recebendo várias receitinhas e dicas para você reproduzir aí na sua casa, tá bom? e o creme agora, gente, depois de completamente frio eu vou tirar o saquinho, mexer com a colher para dar uma desempelotada nele, tá certo? para ele voltar a ficar lisinho e vou colocar meus moranguinhos aqui eu tenho, gente, um pratinho de morangos que eu vou mostrar para vocês um pratinho de 250 gramas que eu já lavei cortei os moranguinhos em quatro partes peguei morangos que já estão bem madurinhos, bem docinhos, tá certo? vou colocar de duas partes e vou misturar e, gente, o processo para esse recheio é apenas esse depois de misturar os moranguinhos esse recheio já está pronto você pode aí, se quiser, fazer dele uma sobremesa um recheio de bolo o que você quiser, tá, minha gente? é super versátil e eu tenho certeza que você vai gostar me conta nos comentários se eu te ajudei de alguma maneira se você gostou desse vídeo, tá bom? compartilha esse vídeo com alguém da sua família ou algum amigo que gostaria de aprender e fazer na própria casa até o próximo vídeo, gente fiquem com Deus se quiser me acompanhar também no Instagram vou deixar na descrição do vídeo o meu Instagram, Sara na Cozinha até o próximo vídeo e tchau, tchau!